É gente, o que dizer desse Flamengo Tudo bem que é uma vitória Mas a gente tem muito O que dizer Desse Flamengo Porque eu acho que tem muita coisa Para melhorar E eu não vou falar com vocês que O trabalho do Dorival Não ficou nada Porque o técnico novo Destruiu aquilo que tinha anteriormente Aí quando ele volta Com o quarteto mais ou menos ali O time começa a andar O time começa a evoluir Vou falar mais sobre isso Antes não se esqueça de se inscrever no canal Vamos lá É o seguinte Eu acho que você falar Que o time do Dorival Não era um time bom Não era um time legal Era um time que tomou poucos gols O ano passado E esse time agora Do Flamengo é um time que Segundo os dados da transmissão ali É o time que mais tomou gol É o time da primeira divisão Que mais tomou gol No geral e tudo Nos campeonatos e tudo Então Nem o Santos Que dá para se rebaixar Tomou tanto gol Igual o Flamengo É verdade Que é um início de trabalho e tudo Mas se a gente lembrar O ano passado Com um mês de trabalho O Dorival Já tinha já um time pronto Já tinha já um modelo de jogo Legal Já tínhamos já Duas equipes Porque era uma equipe principal Uma equipe reserva E fez o trabalho De duas equipes Você pode falar assim Ah, mas as finais O Flamengo no jogo É bem justo Mas também era um final de temporada E o Dorival chegou no meio da temporada De uma pré-temporada tão ruim Quanto essa A gente está fazendo agora É Esse jogo contra o Volta Redonda Eu vi o Flamengo O Volta Redonda Pressionando o Flamengo O Volta Redonda Encontrando espaço ali Para poder Atacar o Flamengo Sem medo de ser feliz Tudo bem O Volta Redonda perdeu de 3 a 1 É Não refletindo O que foi o jogo Porque o jogo foi de sufoco Para o Flamengo Se o Volta Redonda Fosse um time Um pouco só melhor Um pouquinho melhor O Volta Redonda Tinha ganhado o Flamengo Chegava ali O Volta Redonda errava Chegava o passe Né Não estou Eu não estou desmerecendo A capacidade do Volta Redonda não Mas um time Tipo assim Existe no No futebol Né Times de primeira divisão Times de segunda Times de terceira divisão O Volta Redonda Ele é um time de terceira divisão E É Hoje mostrou Que ele Estava ali Disputando ali Pau a pau Com o Flamengo É O Vitor Pereira É No início do jogo Conseguiu colocar Três jogadores Três Volantes Ali Contra o poderoso Volta Redonda E o Flamengo Foi para o segundo tempo Perdendo De 1 a 0 Num contra-ataque O Flamengo tomou um contra-ataque E foi o gol Eu tendo a falar Que o Flamengo Ele não joga Ele joga com linhas Muitas avançadas Ele joga espaçado E com linhas Muito avançadas No time do Do Vitor Pereira E encontra uma certa Dificuldade Na compactação do jogo Que o Volta Seriamente O time do Volta Redonda Encontrou muita liberdade Ali Por mais que Sim Com todo respeito Ao Volta Redonda Jogadores Não tem tanta qualidade Sinto até que errando o passe Aí o cara foi dominar Deixou a bola correr E tudo Né Então É Não é Eu acredito que O Flamengo Tem muito a melhorar E eu não sei Né Eu não sei O Vitor Pereira Não tá dando O time não tá mostrando Sinais Que vai melhorar Aí No curto prazo Vamos ver O que que vai acontecer Porque tem Tem o Campeonato Carioca Tem o Campeonato Brasileiro Eu acho que Essa zaga do Flamengo Vazada do jeito que tá Vai tomar dificuldade Quando enfrentar É Vasco Fluminense Botafogo Porque Eles vão saber Explorar Essas dificuldades aí E são times Também Vamos falar a verdade De melhor qualidade Com jogadores Com Mais bem treinados Que o jogador Do Volta Redonda O Volta Redonda Tá fazendo uma campanha É competente Nem mais Nem se compara Ao time do Flamengo O Flamengo não era Pra tomar Pressão Nem sufoco De um time Igual o Volta Redonda Mas Infelizmente aí O Flamengo Tá se mostrando Um pouco difícil E sim Esse jogo foi vitória Vamos lá gente Foi vitória Mas Essa partida Me deixa preocupado Porque eu não vejo Né Eu falei assim Eu fiz um vídeo aqui Falando Um short Falando de Que o Flamengo É Pô Tava melhorando Assim Meteu 5 gols Só que só foi aquele jogo O resto Depois veio o Mandureira Depois veio o A Portuguesa É Boa Vista Né Aí depois veio o Mundial Que o Flamengo Ganhou ali Mas perdeu Aí depois veio agora Contra o Volta Redonda Que o Flamengo Mostrou o futebol Ganhou Mas mostrou o futebol Pífico E se enfrentar um time Da primeira divisão Com esse futebol aí Por exemplo Enfrentou o Volta Redonda E tomou pressão E se enfrentar O Independiente Deu vale Do jeito que enfrentou O Volta Redonda A gente vai perder O Flamengo Tomou um gol Ali de contra-ataque Que os caras Não estavam correndo Então ó O Flamengo Corre sério risco De perder A Recopa Lá no Equador E assim E no Equador Vocês sabem que é o atitude Então Complicado E aí o que vocês Apenas O que vocês pensam aí Deixa aí Abaixo nos comentários Esse Assim Esses jogos O Flamengo Tá me deixando Sei lá Sei lá E ainda tem a musiquinha lá Ah Real Madrid Pode esperar Agora vai virar mesmo O ano inteiro Todo time Todo time Que foi enfrentar o Flamengo Vai cantar Essa musiquinha Cara É a situação Eu fiz um Um vídeo Eu tava vendo Os vídeos antigos Eu fiz o vídeo Logo assim Que o Flamengo É Eu nem me lembrava Que eu tinha feito esse vídeo Tá aqui no canal Fiz um short Falando Ah o Flamengo Trocou de técnico Então eu falei que o Flamengo Eu falei que o Flamengo Ia ter um início de ano Difícil Eu acho que eu vou até fazer um react Sobre esse vídeo E é o que está sendo mesmo Mesmo o Flamengo Ganhando de 3 a 1 Não mostra Não reflete O que foi esse jogo Eu tô pra te dizer Que o Flamengo Só encontra Esses gols aí Por causa da qualidade Dos jogadores que tem Porque se for depender Tudo bem O último gol ali Foi uma bela jogada ali Do Cebolinha Com o Pedro Tudo assim Tocou Fez gol Mas teve Igual por exemplo Teve o gol do Gabigol Que o Rascaeta Pela qualidade que ele tem Deu aquele passo Mas a gente vê Que não é um time Trabalhado Uma jogada assim Trabalhada com o time Mas sim uma jogada De uns lances individuais Então assim Eu fico preocupado Eu queria saber a opinião de vocês Porque Ficar entre nós Tá difícil a situação no Flamengo Não sei nem Assim Eu tava até falando O Vitor Pereira Perdeu pro Diniz No ano passado Quando tava O Vitor Pereira Tava no Corinthians E o O Diniz Tava no Fluminense Rapaz Capaz de a gente Perder novamente Porque Vocês sabem O time do Diniz É um pouco Embaçado ali Gostaria de saber A opinião de vocês Deixa abaixo No comentário Esse vídeo aqui Sem roteiro Acabou o jogo Eu tô fazendo Beleza Não se esqueça Se inscrever no canal Falou